Sou adorador, Ele me criou, sou adorador, adoro ao meu Senhor, sou adorador, Ele me chamou, Para o seu louvor, agora tu eu sou, como Davi, eu quero adorar, diante da morte, não vou me prostrar, Ele adorou, naquela situação, depois que o filho morreu, será que pode ser assim, nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador, é muito difícil, na provação, abre mão da própria dor, e o adorar, Esse adorador, já amanhece adorando, esse adorador, já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer, Esse adorador, não tem momento e nem hora, a qualquer momento, Ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração, move a mão de Deus Ele entrou no tempo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar, Queria saber, queria saber, o pensamento de Davi, no momento dessa adoração, o coração de Deus se derreteu, ao ver Davi, romper seu luto, foi o que escolheu, Quer dizer, com quem se gostar, vazou seu coração, Deus curou a sua dor, através da sua adoração, Esse adorador, já amanhece adorando Esse adorador, já tem milagre esperando Esse adorador, quando abre sua boca Quase perde, estremece Esse adorador, não tem momento e nem hora A cada momento, ele se ergue agora Porque sabe que isso é adoração Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão de Deus Adore, adore, adore Adore, 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 adore meu irmão Adore, 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 adore Não importa a situação Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagres esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz o pé em esteve-se Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue e adora Porque sabe que só a adoração Mogue a mão de Deus Mogue a mão, mogue a mão de Deus Adeus Adore